Sinto muito. Por favor me perdoe. Te amo. Sou grato. Divino Criador. Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam. A sua família, parentes e ancestrais, tem pensamento, palavras, atos e ações. Do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Deixe isso limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute estas energias indesejáveis em pura luz. Assim está feito. Tchau, tchau. 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 Tchau.